O Sucesso do Brasil A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Detone 10, o Sucesso do Brasil Pode arrumar suas mãos e a partir de hoje vou tirar você daqui Pode vestir sua roupa e a partir de hoje vou te assumir A minha família vai me enredar, eu não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida E é torno em 10, o sucesso do Brasil E é torno em 10, o sucesso do Brasil Novinha, já faz um tempão que eu tô aqui violento Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, já faz um tempão que eu tô aqui violento Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Carizada, buca e soropode Já fui chotada, buca e soropode Já fui chotada, carizada Já fui chotada, buca e soropode Já fui chotada, buca e soropode Já fui chotada, buca e soropode Novinha, já faz um tempão que eu tô aqui violento Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, já faz um tempão que eu tô aqui violento Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Tô ficando tarado, doido pra saber Tchau, tchau 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 Tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Já é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Eu tô legal com toda essa história Eu pedi tudo, chorei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Eu te peço então volta Eu te peço então volta E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Já é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer E eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu pedi tudo, chorei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço então volta E 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 eu te peço então volta Tone 10 Vamos nessa, vamos curtir Tone 10 O sucesso do Brasil Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Que toda noite você some Feito só Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seus olhos E ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo, meu amor Meu safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Que toda noite você some Feito só Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu sol E ele fecha os olhos E ele fecha os olhos porque te ama Ele não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem É só sucesso, pai Retorne 10 Música 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 E é Tone 10, o sucesso do Brasil, vamo nessa! Pou, 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 vamo nessa! É pra tocar nos paredão! Parei, pensei, quase travei, será que agora vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa, vendo você beijar e eu ficar com outra pessoa? Não, não, já despecei a gata que eu tava, eu vim aqui põe pra beber e passar raiva, tá sem peru na noite, cê tá batendo muito massa e gravei! E quando o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja, Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja, e quando o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja, Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja... E é Tone 10, o sucesso do Brasil, vamo nessa! Muito demais! Parei, pensei, quase travei, será que agora vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa, vendo você beijar e eu ficar com outra pessoa? Não, 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 já despecei a gata que eu tava, eu vim aqui põe pra beber e passar raiva, Tô sem peru na noite, cê tá batendo muito massa e gravei! E quando o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja, Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja... E quando o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja, Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja... E quando o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja, Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja... E quando o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja, Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja... Isso é 2010, um sucesso no Brasil! Bom, bom... E a turidez, o sucesso do Brasil Para um pouco pra pensar Aonde eu quero chegar Porque não tá bom pra mim Pra mim só ficar ruim Eu tenho de ficar correndo Sempre me desfazendo E nem o mínimo não tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Se não vai me dar uma, outro Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Se tá salvendo, não sou louco Para um pouco pra pensar Aonde eu quero chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim só ficar ruim Eu tenho de ficar correndo Sempre me desfazendo E nem o mínimo não tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Se não vai me dar uma, outro Se não vai me dar uma, outro Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Se tá salvendo, não sou louco Cadê o amor? Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Se não vai me dar uma, outro Se tá salvendo, não sou louco É cano e desde o sucesso do Brasil É nóis Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Ela tem namorado Mas só querem tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás do prazer A raiva e o estresse, comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu concote É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha A raiva e o estresse, comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu concote Imagina se ele descobre Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu concote Vai, vou, vou Detone em 10 Um sucesso Brasil É pra tocar nos padeirões Detone em 10 O sucesso do Brasil Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, por favor Entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas Outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, por favor Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querem me usar Oh, 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 oh A gente conversa sem usar palavra E só pelo olhar E quando se prende meu cabelo e suas mãos E é roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Perguntam que estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é duplicante Tem muito casal fingindo que se ama Tem muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Vamos ser desapegado Tem muito casal fingindo que se ama Tem muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O Roma se desapegado A gente conversa sem usar palavra E só pelo olhar E quando se prende meu cabelo e suas mãos E é roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Perguntam que estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é duplicante Tem muito casal fingindo que se ama Tem muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O Roma se desapegado Tem muito casal fingindo que se desapegado Tem muito solteiro apaixonado Tem muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O Roma se desapegado O Roma se desapegado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tampe a panela, ai, 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 ai Eu não gosto de mandar direta, amor Mas eu sou a pessoa certa Vamos nessa! É Tom Inês! O sucesso do Brasil! O sucesso do Brasil! Se você beijar a minha boca Vira a mão na certa Ai, 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 ai Eu não gosto de mandar direta, amor Mas há por mim que a vida se completa E a tampa e a panela Ai, 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 ai Eu não gosto de mandar direta, amor Se você beijar a minha boca Vira a mão na certa, ai, ai, ai Eu não gosto de mandar direta, amor Mas há por mim que a vida se completa A tampa e a panela, ai, 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 ai Eu não gosto de mandar direta, amor Mas eu sou a pessoa certa Simora É Tom Inês! Eu não gosto de mandar direta, amor 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 Legenda Adriana Zanotto